Oi gente, hoje acabou de chegar essa Beyblade daqui, o Union Achilles Zenith X-Ted Plus Redsor Lembrando que esse produto da Flame não é o original, mas mesmo assim eu tô fazendo o unboxing pra vocês aqui, né? Primeiramente temos um lançador, lançador LR, muito bom, muito bom, agora vem a melhor parte, o Beyblade E aqui está o Beyblade, esse Beyblade é de um novo sistema, chamado GATINCO, ou RISE, tanto faz Vamos começar pelo driver, esse driver, o nome dele é X-Ted Plus, ele pode alterar entre os modos de defesa, ataque e resistência O disco, que eu esqueci o nome dele, mas ele tem uma mecânica muito boa, ele pode alterar entre o modo de ataque e o modo balanceado Esse é o modo de ataque, que está configurado pra, porque vai dar mais balanceamento pra Beyblade Agora deixa eu mudar de modo aqui Depois eu mostro um outro modo pra vocês É meio difícil, é meio chatinho de colocar esse modo Agora vamos pro Layer Que é o Union E a Spin Sword O Union Ele é bem grande, como vocês podem ver Esse é o modo Speed Que ele fica mais leve e consegue correr mais pela arena Esse é o modo Power Ele tem um ataque maior e é mais centralizado E por fim, não, por fim não Esse é o Chip Achilles Que vai dar o nome pro Beyblade, né? Porque se não... Ah, eu esqueci de pegar os adesivos Agora vamos... Ah, ainda tem o Pesurezzo Ele serve pra, na hora que o Beyblade estiver montado assim Ele dá um desequilíbrio Um desequilíbrio no Beyblade Pra que ele fique com mais ataque em um peso E menos ataque em outro Vamos montar? Opa Não encaixou Puxa Não tá encaixando Deixa eu mudar De modo Pronto Vamos apertar as travinhas Vamos colocar o disk E ouvir os cliques São bem fortes E esse é o Union Aquiles Vamos lançar ele Com lançador Pera aí É um Beyblade bastante grande Vamos fazer a comparação Com o meu outro Beyblade Esse é o meu Beyblade da Hasbro Pera aí Deu um E Um E A minha Beyblade da Hasbro Ele não aguenta muito Muito impacto Vamos lançar? E é isso pessoal Marconi Bem-vindo Bem-vindo E é isso pessoal Eu � sia Vem E progir Amém A minha